Eu vou assim Porque quem vai de não, não chega não Não chega não, porque é pra ir Só mesmo assim, só mesmo assim, só mesmo assim, assim Um dia assim, tu irá Um dia assado, tu irá Um dia assim, do turutinindo, tigindo trincando No turutinindo, tigindo, tigindo trincando No turutinindo, tigindo trincando No turutinindo, tigindo trincando Porque quem vai de não, não chega Não chega não, não, chega não, 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 não Porque é pra ir, só mesmo assim, só mesmo assim, só mesmo assim, assim Eu vou assim, contengue, contengue, don't we're out E venho assim, contengue, contengue, don't we're out Eu vou assim, gandem, gandem, gandão, fira E venho assim, gandem, gandem, gandão, fira Porque quem vai de não, não chega, não Chega não, porque pra isso é mesmo assim Só mesmo assim, só mesmo assim, assim Um dia assim, fira Um dia assim, fira Um dia assim No duro, tinindo, tinindo, trincando 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 E venho assim E venho assim E venho assim